Rapaz, ó, acabei de tampar meu chapéu, meu chapelão aqui, ah meu velho, você acabou de tampar meu chapelão aqui, ó, aqui é o fundo da minha chaca, rapaz, é o fundo do meu terreno aqui, ó, eu fiz chapelão aqui, ó, pra mim é, rapaz, pra mim dá uma descansada, dá uma dormida, né, e na mesma hora dá uma pescadinha aqui, né, dá uma pescadinha aqui, aqui é cheio de peixe, cara, só que não tem peixe, o peixe já veio tudo aqui, ó, rapaz, aqui dá peixe pra caramba, tá, aqui dá peixe, aqui, aqui foi uma coisa, aqui, se você, se você ficar o dia inteiro aqui, você fica capaz de não pegar nenhum lambarizinho aqui, ó, tá, rapaz, não dá pra pescar agora não, sapagate, aqui, quase que tá cheio de, 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 de lambarizinho, ela, ela, é, tá cheio de, de fiotinho, então não quero que peça aqui não, cara, aqui, aqui, né, aqui não, que aqui é o meu, meu chapelão, meu chapelão de paia, né, aqui, ó, ó, meu velho, você tá com a calça caindo, rapaz, eu sou ando assim, cara, eu ando meio assim, eu sou meio largadão, tá, ó, meu velho, você tá meio largadão, assim, aqui, ó, ó lá, lá, o meu chapéu de paia, como vocês tão vendo ali, ó, aqui, rapaz, aqui é meio, meio largadão, tá, o negócio aqui não é brincadeira não, tá, já, lá também, ó lá, lá em cima é meu barraco, ó, meu velho, lá em cima é meu barraco, é longe, cara, ó lá, onde fica lá, ó, 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 chapéu, 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 chapéu do velho, ó, meu chapelão do velho, ó, meu chapelão do velho, ó, veja bem onde fica o meu chapelão, aqui, essa água que tá aqui, uma água, a água natural que sai daqui, ó, ó lá, ó lá, tijolei onde ali, ó, tijolei, onde sai a água, tá vendo, a bica de água que sai aqui, ó, 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 vê bem, ó, cadê, ó lá, vê bem a água que sai ali, ó, a água que tá saindo ali, ó, tá vendo, então essa água aqui, eu vou fazer um, dois por três aqui, um piscinão aqui, ó, dois por três, por um e meio de fundura, pra jogar essa água, água natural, cara, ela sai do poço ali dentro ali, ó, sai por baixo assim, ó, eu vou colocar um geradorzinho, aqui é onde eu moro, aqui, aí tem ali ali, tem ali, ali, ali eu sento ali pra refrescar minha bunda, ah, refrescar a bunda, é, tem um ali, eu souoya, tá vendo, é suoya, aqui eu refresco minha bunda, aqui, ó, ó, aqui, ó, 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 aqui, ó, ó, nem terminou o jabuticaba, ó, 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 nem terminou o jabuticaba, já fazemos rabuticaba olha como tem rapaz, eu como rabuticaba o dia inteiro olha como é que está carregado aqui de coco aqui na cidade, cara estou de quarentena aqui no fundo de casa está na quarentena olha os meus cães comendo aqui a raçãozinha deles olha lá a minha amiga comendo a raçãozinha dela a bolinha comendo a raçãozinha olha lá, eu tô comendo a raçãozinha dela